Ei Miguel, tá sabendo que o Gordo montou um apartamento de dinheiro, tudo montado? O Gordo montou um apartamento? Montou! Pois Gordo, meu filho já anda com o colega me pagar meus dez contos, que você me deve, Gordo! Paga essa vergonha! Pois não! Pois! É melhor lá, Gordo! Tô precisando! Rensadinha, risadinha no final! Bom de rei, sai rei aí, Gordo! Tô precisando de dinheiro! Ei! 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 Ei Miguel! Pede a rainha do Egito! Miguel! Miguel! E pra finalizar? Hihihi! Mas pra finalizar só dou uma gaitada e comecei o meu doido! E como é que é a gaitada? Como é que é a gaitada? Sem gosto, sem gosto, né a gaitada? É mais um real aí que eu não tenho. Não, eu não tenho. Não, eu não tenho um real.